Galera, eu tô levando pela primeira vez. A Valentina hoje para comer o japonês. Não, gente, ela não vai comer o japonês. Ela vai comer a comida japonesa. A comida do japonês, entendeu? Imagina a Valentina comendo o japonês. Ah, gente... A verdade, gente, é o que eu quero ver a Valentina fazendo cara feia comendo, cara. Eu vou oferecer umas coisas pra ela que ela nunca nem imaginou provar na vida. Vamos lá, são sete horas da noite e eu tô indo lá na casa dela, buscar ela, tá bom? Vem comigo no meu carro. Ai, sacanagem. Eu não tenho carro. Tchajá, cadê tu? Tô esperando aqui 50 anos. Eu já vou ficar velha. Poxa, vem logo. Caraca, quantos grelas? Vale! Nossa, que independente. Chocante, chocante. Que cara é essa? Lá, Rudeu. Por quê? Rudeu morou pra caraca, Jaqueline. Vem, princesa, que o jantar hoje é por minha conta. Pode entrar, vai na frente. Galera, deixaram aqui na minha mão, gente, um look de chinesa. Eu não sei nem como é que fala. E a Valentina tá se transformando aqui também. Tá um pouquinho grande. Que vergonha, hein? Vamos lá. Vou virar uma chinesa nesse momento. Quem tá no toque é ele. Tchim, 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 tchim. Tchim, 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 tchim. Vocês não estão preparados para isso. Estamos entrando na cozinha. Nossa, que legal, Valentina. É, minha filha achou que só ia comer um jabra. Ela está cheia de vergonha. Nada com vergonha da tia dela, nada a ver. Vou preparar especialmente para a Valentina, o jantar dela. E pronto, yes. Que viragem. Quer com molho ou sem molho? Sem molho, eu não gosto. Tu não gosta de molho? Então eu vou botar com molho. Ela vai usar o palitinho para poder comer, tá bom? A primeira comida que ela escolheu é esse. Esse aqui, ó. Para de ser doida. Eu acho que ela era japonesa, não sério. Mais também, mais também. É assim, é? Não consigo identificar o que é, gente. Mas eu acho que a Valentina consegue. Gente, aqui também é isso. Eu quero ver você comendo isso agora. Credo. Ah, eu acho que é um polvo. Eu também acho. Meu Deus, gente. Ela é muito boa de boca. Gostou? Claro que não. Eu acho que ainda está aqui na tua boca. Tu não engoliu. Tu não engoliu. Tô passando mal. Tô passando, tô passando, tô passando mal. Só fala a verdade. É, tá bom. Não gostou. Ah! Eu não sei nem pegar o polvozinho. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Uau! Pô, tem feradinho o ruído. Não. Agora, que eu estranhamos. Próximo! Arigatô, 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 de livre... Muito bom! Próximo! Sério. Muito bom! Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Delícia! Esse ela gosta, como é que ela já ataca direto. Vou inventar os olhos da Valentina para poder colocar uma coisa dentro da boca dela, sem ela saber o quê. Porra! Que nojo! Ah, arraba a boca. Não, não, não. Ah, caiu! Vamos machucar. Vai, vai, vai. O que que tá acontecendo? Hã? Cadê o guardanapo? Valentina. É o quê? Comida de passarinho. Tá zoando. Pra finalizar o vídeo, a Jaqueline vai comer esse aqui, ó. Tá saindo fumaça pra caramba, deixa eu ver isso. Vai querer esse, vai? Sim. É isso? Eu vou ter uma surpresinha, pai. A gente vai dar esse aqui que tá em pimenta. Tá em pimenta. Vai, abre a boca, ó. Boca, ó. Ah! Vai, Chico. Gostoso? Gostoso? Tá gostoso? Sério? Claro, pô, foi verdade. É. É verdade, meu pô. Tá gostoso? Um batinho. Cheio de pimenta. Um batinho. Nossa. Nossa. Que isso, cara? Tá caindo aí, ó. Seu olho tá vermelho? Sim. Mandaram pimenta, né? Chato, fadedel. Valentina vai chegar em casa e indo direto pro banheiro. 1h34 da manhã, Brasil. Chegamos em casa, deixei a Valentina lá, ó. Tá dentro do vaso já pra ela poder botar pra fora tudo que ela comer. Obrigada, restaurante Arte Sushi. Vocês foram maravilhosos com a gente, sério. A gente comeu pra caramba. Vou dormir agora de barriga cheia. Vou ficando com esse vídeo por aqui, galera. Um beijo pra vocês. E até o próximo! Fui! Acalga a luz, que eu não vou tomar banho hoje.